Em patrulhamento ambiental, na data de hoje, a Polícia Ambiental de Ponta Grossa, em atendimento à denúncia anônima, constatou em funcionamento uma rinha de galo. Os indivíduos estavam fazendo aposta e incentivando a briga dos animais. Material apreendido durante a operação, local para armazenamento dos animais. A rinha, duas rinhas pequenas e uma rinha grande. Peso do animal e a categoria dos animais e os apostadores. Será elaborado auto de infração ambiental e termo circunstanciado. Município de Piraí do Sul.